e aí pessoal aqui é o rodrigo matos do canal mundo caipira e hoje eu tô aqui para trazer mais uma dica aí para vocês é pessoal a dica de hoje é bem curiosa é relacionado a ovos por isso que eu separei alguns ovos aqui para vocês né aqui tem dois ovos industriais já quebrados e aqui tem outro que eu vou quebrar para vocês verem e a dica de hoje pessoal é vou estar tirando uma dúvida aí também e matando a curiosidade de vocês eu não sei se vocês já perceberam né que na maioria dos ovos tem uma membrana zinha branca grudado na clara ok não sei se dá para dar para vocês verem aqui ó uma membrana branca aqui ó na na grudada na ela é na clara só aqui ó vou botar a colher aqui vocês conseguem ver e assim vocês conseguirem eu vou falar sobre ela ó e isso aqui tá ó que tá bem pequena né mas dá para ver dá para ver legal aí né ó é sobre essa membrana pessoal que eu vou falar hoje né eu sei se vocês já perceberam não sei se vocês sabem para que serve isso né mas eu já vi muita gente falar pessoal que isso aqui é é o esperma do galo é quando o ovo está galado ou não se o ovo tem isso o ovo está galado se o ovo não tem isso o ovo não está galado então isso é um mito pessoal eu vim aqui para mostrar mostrar vocês é dizer aí para que serve né porque o ovo tem isso né é o nome disso aqui é chalaza chama-se chalaza ela é composta de uma proteína um conjunto de proteína chamado mucino é uma proteína você pesquisar no google vai encontrar e se você precisar chalaza em ovos também vai ver que eu que eu tô aqui falando a verdade né é o que acontece pessoal para que isso serve isso serve unicamente para centralizar a gema do ovo no centro do ovo é ele tem uma ligação né uma dessa uma ponta é dessa dessa membrana aqui é grudado na casca e a outra parte aqui na gema então vai funcionar como uma âncora aquilo ali vai evitar com que a gema saia do centro do ovo né é eu vou estar quebrando aqui vou passar mais algumas explicações para vocês né falar mais a respeito esses dois ovos aqui quebrados são industriais são ovos de granja esse aqui não tem eu procurei um ovo velho quebrei aí por isso que já tá quebrado porque eu fui quebrando e vendo o ovo velho né um ovo que ele tinha até uma rachadura então esse ovo aí ele se degradou é e sumiu ó bem pouquinho aqui ó ainda dá para ver então esse ovo aqui é bem velho pessoal veja a diferença desse para isso aqui ó ver a diferença né desculpa aí quebrei a gente vocês viram a diferença tem uma diferença notória ó olha o tamanho desse aqui ó e olha isso aqui tem esse ovo aqui ele é antigo se o ovo tem isso aqui bem formadinho tá presente ali ainda então é sinal que o ovo está novo e se sumiu como mostrei nesse aqui ó tá bem pequeno então esse ovo já é um ovo aí que já tem uma idade já faz alguns dias que foi que foi botado aí pela galinha seja ele galado ou não seja ele um ovo industrial sem ser galado um ovo caipira galado e também caipira não galado eu vou quebrar um ovo aqui de granja para vocês verem e vamos ver se ele tem ou não né para você se você pessoal ver que eu tô falando a verdade você pode fazer simplesmente o teste em casa você pode pegar o ovo de uma galinha que você tem absoluta certeza você não é um ovo ah eu não vi o galo é pegando aquela galinha então não tá galado não é isso você pega o ovo de uma galinha que ela não foi coberta pelo galo que você talvez nem tenha galo então você vai ver que eu estou falando a verdade né e pode chegar no google e pesquisar sobre isso pessoal chalaza em ovos deixa eu ver isso aqui se tem né é isso aqui tem também um pouco esse ovo não é galado pessoal lembrando aí você pode pegar um ovo não galado aí é esses ovo de granja às vezes passam alguns dias para chegar na nossa mesa então é ocorre aqui demora um pouco então vai sumindo né se você tem um ovo aí para deitar na sua galinha se tiver você pode quebrar um deles aí e ver se esse ovo aí você não souber a data foi posta essas coisas você vai saber se o ovo está velho ou não quanto mais velho o ovo menos chance de eclosão né quanto mais velho o ovo é menos chance de eclosão né é isso também serve pessoal essa dica serve para você aí que compra ovos pela internet então é como isso aqui serve para segurar a gema no centro do ovo né serve para segurar a gema no centro do ovo deixa eu ver se tem mais aqui ó aqui dá para ver direito serve para segurar a gema no centro do ovo então é se isso aqui sumiu e eu vou enviar esses ovos é talvez os ovos chegam estragado para vocês e se for um novo novo ele vai ter mais consistência vai ter mais firmeza ali para chegar perfeito né é no destino final eu peguei mais um novo aqui pessoal isso aqui é caipira e vou quebrar aqui vamos ver como é que ele tá lembrando pessoal se alguém duvida aqui que esse ovo aqui de o ovo de granja é galado ou não faça o teste né pode fazer o teste não pode granja porque pode acontecer eu não sei de novo de granja vim fecundado né é difícil porque ali só tem fêmeas né e mas pode acontecer então por resto o povo para não restar dúvida você aí pega o ovo do seu pintal aí você você que pode criar apenas galinha sem galo ó pessoal isso aqui é um novo novo né não sei se dá para ver na câmera aí né ele tem aqui ó ó é bem grande a dele ainda ó não sei se dá para ver aí é porque o ovo é bem pequeno a diferença da gema é um ovo bem pequeno que é dar uma franguinha a primeira vez que ela botou né mas só que essa franguinha ela é bem grande então eu resolvi também enviar para o cliente aí é uns ovos dessa dessa franga para que venha ter uma criação aí bem grande né pessoal então é isso aqui pessoal não é o esperma do galo não eu esse ovo aqui ele está galado sim mas esse aqui não está galado então também tem né o ovo que não está galado também tem o que apenas o ovo galado deveria ter é pessoal então é isso eu espero ter ajudado aí pessoal é qualquer dúvida aí deixa no comentário se eu não esclareci bem aqui pode deixar nos comentários comentários né é que eu vou estar trazendo aí mais dica para vocês é se inscreve no canal você que ainda não é inscrito deixa aquele gostei né curte aí o vídeo e compartilha essa dica para algum amigo algum colega aí né se você acha que isso aqui vai servir para ele né isso aqui pessoal são alguns ovos que eu vou enviar é para um cliente é do nordeste mesmo é não com todos aqui são um total de 18 ovos eu vou colocar na embalagem para enviar e qualquer coisa que precisar é você pode ver a minha genética aí nos vídeos é uma boa genética e agora está tendo mais um melhoramento é pessoal então um abraço a todos aí espero que eu tenha ajudado e até mais pessoal até o próximo vídeo